Elivaldo, você conversou hoje com o presidente do Diretório Municipal do PT, deputado Magalhães. O que ele fala acerca do rumo que o partido deve seguir nas eleições de 2024? Hoje tem muita gente do PT falando em candidatura própria, apoio a doutor Pessoa, para onde vai o partido. Mas, até então, o presidente da sigla não tinha se pronunciado. Hoje nós conversamos com o deputado Francisco Magalhães, Francisco Magalhães, jornalista, meu amigo. Cícero Magalhães, do partido dos trabalhadores, ele que é o dirigente maior do partido em Teresina. O presidente do PT em Teresina admite. As discussões para a estratégia eleitoral do próximo ano já começaram no partido. Cícero Magalhães reconhece. Há duas teses no PT. Candidatura própria ou aliança para a reeleição do prefeito doutor Pessoa. O PT tem hoje mais de 10 mil filiados em Teresina. É uma grande massa de companheiros e companheiras filiados e filiadas ao PT. Tem uns que defendem a candidatura própria. Mas a direção tem a responsabilidade de encaminhar dentro de um debate aonde não venha a machucar ninguém. Mas a decisão tem que ser tomada levando em conta todas as ideias. O partido dos trabalhadores, através da nossa bancada municipal, já participa da administração do doutor Pessoa. Tem o direito dele de se articular para a reeleição dele. Mas em Teresina, a tese da candidatura própria do PT encontra um forte aliado histórico. Em que em todas as eleições de prefeito, o partido nunca deixou de apresentar um candidato. Mas se depender do diretório municipal, para o próximo ano, essa tendência pode mudar. Nós estamos conversando com o doutor Pessoa. Isso não é um diálogo só do presidente do partido. Isso envolve toda a direção municipal. Quando nós conversamos com ele, a primeira conversa, eu fiz questão de levar majoritariamente a maioria da executiva municipal. E a gente tem tido algumas conversas com ele, mas a nível também de bancada, com o prefeito. Bancada municipal. Então fica, fica, né, esse diálogo que está se caminhando, né, e pode sim, o PT pode até sim, depende do prefeito, né, marchar com ele. Cícero Magalhães promete adiantar o debate eleitoral além PT. Quer envolver os partidos, que formam federação com a legenda petista. Eu, inclusive, vou buscar a deputada Tereza Brito para uma conversa, né, vou buscar o PC do B também para uma conversa, né. Não é porque o PT é majoritário na Câmara, né, que o PT vai impor nada a ninguém. Tem que ser no diálogo. Por isso é que nós estamos, né, trabalhando essa situação com muita cautela. Mas o Partido dos Trabalhadores, com certeza, né, vai discutir com muita, muita firmeza e com muita paciência para encontrarmos o meio termo. Pode-se dizer que o municipal não só está fechado, Elivaldo, como também está buscando outras forças. 100% é essa ideia, né, que passa o presidente Cícero Magalhães, é que está bem acertado. Ou seja, o doutor Pessoa, Tiago, Sábia, parece que já acertou com o PT esse acordo para 2024. Agora, falta o PT resolver esse problema internamente, porque há correntes fortes, principalmente com influência estadual, que não admite essa possibilidade e já fala em desenvolver o projeto de candidatura própria em Teresina. Ou seja, divergência à vista no PT. Tem divergência à vista no PT, Sábia? Sempre, né, no PT é um partido que tem base, que tem uma discussão que é feita também com os militantes. E tem a possibilidade, sempre tem essa possibilidade de uma intervenção do diretório estadual ou nacional no municipal. Isso já aconteceu no passado e pode vir a acontecer de novo quando esse conflito não é equacionado. Agora, tem tempo para essas conversas e o PT, nem que seja para poder valorizar o passe ainda mais com a Prefeitura de Teresina, vai fazer a discussão da candidatura própria, porque tem nomes fortes. O presidente da Assembleia, o Franza Silva, o deputado Fábio Novo, o deputado de primeiro mandato, o doutor Vinícius, a própria possibilidade de filiação de Enzo Samuel e a disputa pelo PT, apoiado por Rafael Fonteles, também está no radar. Então, assim, são dois lados muito fortes. O diretório municipal que não abre mão da prerrogativa de decidir o futuro em Teresina e o estadual que pensa num plano maior, pensa, olha, se a gente pode eleger o cabeça de chapa, o prefeito, é importante também a gente colocar isso e ajudar para poder fazer essa bancada de sete nomes que a Paula e o Helio e o Valdo trouxeram antes na entrevista com o vereador Dudu, Tiago.